Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Vamos às nossas manchetes. Vereador Capitão Neves vai até o Almoxarifado Municipal conhecer a estrutura. O Museu Indiavano Iri realiza de 17 a 22 deste mês série de eventos sobre o Carnaval em Tupã. Destaque é o Museu Folia, dia 22, defronte o museu. Pastor Eliezer solicita a construção de creche no Distrito de Universo. Calendário para saque de contas inativas do FGTS começa no mês de março. Você vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. Todas estas informações você acompanha agora em mais uma edição do TV Câmara Informa, que já está no ar. Música O vereador Capitão Neves esteve conhecendo a estrutura e as instalações do Almoxarifado Municipal. O vereador conversou com os servidores, conferiu todos os setores e departamentos de uma das áreas mais importantes da Prefeitura. Nós acompanhamos o vereador. As imagens são do cinegrafista Jonathan Barbosa. Todos os dias, 250 servidores da Prefeitura têm o Almoxarifado como ponto de partida para suas atividades. 60 trabalham diretamente no local. São garagens, oficinas, espaços de manutenção e fabricação de artefatos para apoio às demais secretarias. O vereador Capitão Neves foi conhecer mais de perto o funcionamento de toda esta estrutura. No barracão de estoque, ficam peças de reposição para veículos pequenos e caminhões, além de pneus para os veículos da educação e também da saúde, que só param de rodar aos finais de semana. O diretor do Almoxarifado acompanhou a visita. Esse setor que vocês visitaram agora são materiais que a gente utiliza no dia a dia. Então, o primeiro setor ali é estoque de pequenas peças, como reposição de elétrica, hidráulica, pequenas peças que a gente repõe no dia a dia para manutenção dos prédios da Prefeitura, dos prédios municipais. E aqui onde nós estamos é o estoque de pneus, que é a reposição que a gente faz em veículos da saúde e da educação, que não permite nem a colocação de ressolagem. Então, são pneus de primeira linha. Cada setor da Prefeitura tem um chefe de veículos, como na educação, na saúde. Então, através dessa chefia e da utilização por parte dos motoristas, a gente faz a manutenção através da solicitação desse pessoal que já se utiliza no dia a dia, que está o dia a dia com o equipamento na mão. É solicitado, então, a troca de reposição de pneu, como troca de óleo, a manutenção geral do veículo. Então, vem através desse chefe localizado em cada departamento. A secretária Jeane, ela tem se empenhado em até estar buscando projetar para o almoxerifado uma linha de estocagem maior aqui, com construção de novos barracões, para que a gente tenha esse estoque realmente definido por setor. E esse estoque é realmente importante para o município, porque você comprando diretamente do fornecedor em grande escala, você tem uma economia maior para o município. Os veículos pesados, como tratores e esteiras, que atendem as estradas rurais, obras e conservação de ruas, têm uma equipe própria de manutenção. Mas, muitas vezes, é preciso apoio externo para os reparos mais difíceis. Então, a gente aqui faz, primeiramente, a gente faz reparos, né, pequenos, freio, transmissão, e tirar vazamento, assim, sistema hidráulico, essas coisas. A parte, assim, de motor, retífica, a gente não faz. É terceirizado. E algumas partes de freio, dessas máquinas mais modernas aqui, que não tem equipamento para desmontar, essas coisas, é mandado para fora, é terceirizado. E as máquinas, um pouco, não ajudam, porque é uma máquina já bem velha, já. Você arruma hoje, daqui dois dias, dá outro probleminha. Peça não é rápida, assim, para conseguir, porque já está ficando ruim para arrumar as peças, essas máquinas, de ser muito velha, né, é tanto que as máquinas mais velhas têm mais de 40 anos. A gente faz, assim, pequenos reparos, faz, trocar um reparo do hidráulico, essas coisas e tal, tal. Mas, a parte já mecânica bruta tem que ser terceirizado, porque exige ferramenta, que nós não temos ferramenta específica, né, e o treinamento, né, porque é, tudo marca um sensor, essas coisas, tem que ter, muitas tem que trazer computador para analisar onde está o problema, essas coisas, a gente não tem curso para isso ainda. Para os veículos leves, também existe uma oficina própria, com mecânica, funilaria, alta elétrica e troca de óleo. Bom, todos os veículos da prefeitura passam por uma manutenção dentro dessa área. Aqui é o setor de veículos leves, né, são os carros utilizados como ambulância, o transporte de aluno e mesmo os outros veículos de outra secretaria passam por aqui para manutenção. Então, pequenas manutenções aí que nós temos aí os mecânicos qualificados para atender, então, é feito aqui dentro desse setor aqui de veículos leves. São funcionários efetivos da prefeitura, do quadro nosso de funcionários, que presta serviço dentro desse setor aqui. No almoxarifado também são executados vários serviços, muitos desconhecidos da população, como serralheria, que fabrica gradis para bocas de lobo, postes e placas de metal, fabricação de lajes e tubos para conserto e implantação de galerias, guias e sarjetas, serraria e carpintaria, usina e caminhão-usina de asfalto para recape, tapa-buracos e colocação de lama asfáltica na cidade. Nesta administração, a prefeitura também levou para o almoxarifado o departamento de trânsito, que cuida, dentre outras coisas, das placas de sinalização instaladas na cidade. Bom, nós estamos conhecendo um pouco do que é a estrutura do almoxarifado da prefeitura, que atende não só a estrutura municipal, mas toda a cidade de Itupã, com maquinários, com equipamentos, com tudo que você pode ver que é oferecido nesse atendimento. Nós vamos falar agora com o Luiz Henrique, que acompanhou a gente nessa visita. Luiz Henrique, o almoxarifado faz parte do coração do atendimento da prefeitura aos funcionários e também à população de Itupã. Bom, Rogério, como você viu aí nessa visita que nós fizemos aqui, o almoxarifado atende todas as necessidades do município, desde a estrada rural, desde a manutenção dos veículos que dá o apoio logístico a toda a infraestrutura da prefeitura, bem como cemitério, é guia e sarjeta que é consertada na rua. Então, a população se utiliza de todos os serviços prestados aqui dentro do almoxarifado. Então, realmente é o coração de uma administração essa parte de infraestrutura, essa parte de manutenção dos equipamentos existentes na cidade. Primeiro, eu quero agradecer essa visita do Capital Neves aqui. É super importante isso. Eu acho que, no meu ponto de vista, como contribuinte do município, eu acho que a participação do vereador é super importante dentro do aspecto de logística do município. Então, para o vereador tomar algumas posições quanto a ser contrário a algumas coisas, ele deveria conhecer a máquina municipal, como que é o funcionamento, quais são as dificuldades que o prefeito, o vice-prefeito, o secretário enfrenta dentro da sua secretaria. E aqui ao almoxarifado seria interessante a visita de todos os vereadores, não só do capitão. Então, é super importante a visita do senhor vereador aqui dentro do padre do almoxarifado para que ele tenha esse conhecimento. E está aberto, a gente está aqui à disposição para informá-los de quais são os procedimentos que a gente toma aqui, quais são as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia aqui, para poder atender o pedido do vereador e da população. Primeiramente, nós estamos aqui cumprindo aquilo que nós falamos em campanha, que o vereador tem que ter tempo e disponibilidade para representar o cidadão. Então, eu estou vendo aqui verificar os problemas para que, como vereador, possa solicitar uma emenda parlamentar, complementar aquilo que precisa fazer para que possa ser atendido. Eu acho que esse é o trabalho do vereador, acho que é uma oportunidade muito grande. E eu, como sou funcionário público aposentado, eu gosto muito da área da parte do funcionário público. Isso aqui é a valorização do funcionário público, ou seja, nós estamos falando aqui, não estamos falando com a secretária do desenvolvimento, estamos falando com o funcionário que trabalha, o concursado, que faz das tripas a coração para colocar uma máquina em funcionamento, fazer uma ambulância funcionar, fazer um tapa-buraco. Esse é o trabalho do vereador, como o nosso amigo Luiz Henrique falou aí. O vereador tem que ter participação. O que é essa participação? Conhecer, andar, falar, conversar com as pessoas, levar para a Câmara Municipal o sentimento e explicar para o cidadão que o seu pedido será atendido. Mas nós temos que seguir, nós temos 15 vereadores, eu acho que seis vezes, dá 90 indicações até agora, né? Tenho certeza que não conseguiram fazer nem três ainda, devido às dificuldades que estamos enfrentando. Nós não estamos aqui para defender ninguém, estamos aqui mostrando para você, cidadão tupoense, que o vereador tem que estar participado da vida ativa da comunidade. O vereador não é mais só aquele papel de ficar fiscalizando o Executivo. Além de fiscalizar o Executivo, ele tem que ser uma pessoa integrante no meio da comunidade, tem que participar do dia a dia, tem que andar, tem que correr, tem que se dedicar. Assim vai acabar aquela conversa de que o vereador não faz nada. O vereador tem tempo e disponibilidade de estarmos aqui. Hoje eu já vim uma vez aqui e fiquei impressionado com a boa vontade dos funcionários e até por uma questão de hierarquia, claro, pedimos autorização à secretária, que é a doutora Jeane Rosinha, para que a gente pudesse fazer essa passagem com a finalidade de mostrar ao cidadão tupoense como esse pessoal trabalha e como ele se esforça para cumprir a sua missão. Então hoje eu me sinto satisfeito e agradeço a todos os funcionários públicos que eu, como funcionário público aposentado, também defendo o funcionário público. O Mocharifado é um local onde se realizam uma série de atividades, onde se inicia o trabalho pesado da Prefeitura, de apoio a várias secretarias, de atendimento à zona rural, de concertos que são desenvolvidos tanto nas ruas como nas escolas, em prédios públicos, então é uma área muito sensível da Prefeitura e o vereador foi conhecer até para poder pedir, reivindicar os benefícios e as benfeitorias. Nós vimos ali a série de atividades que são desenvolvidas e as carências que tem o almoxarifado, como ele precisa ser priorizado para que o trabalho administrativo da Prefeitura ocorra da melhor maneira possível. O Museu Índia Vanuíri realiza de 17 a 22 deste mês uma série de eventos sobre o Carnaval em Tupã. O destaque é o Museu Folia, que será dia 22, um evento que acontece de fronte ao museu e que atrai a atenção de muitas pessoas. O Museu Índia Vanuíri de Tupã estará realizando a partir desta sexta-feira, dia 17, uma série de eventos sobre o Carnaval. Na sexta-feira, das 9 às 10 horas, exibição do documentário Personalidades do Carnaval de Tupã, onde será exibido um vídeo com depoimentos de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do Carnaval tupãense. Personalidades que coordenaram, administraram ou fizeram parte dos extintos blocos carnavalescos e escolas de samba de Tupã. Ainda no dia 17, das 14 às 16 horas, acontece o Baile da Diversidade, com entrada gratuita para toda a população. Na terça-feira, dia 21, das 9 horas às 11 horas, acontece a palestra A Influência e Importância da Cultura Negra no Carnaval, com André Prado, presidente da ONG O Monte, produtor cultural e pesquisador da cultura afro. Na quarta-feira, dia 22, às 7 e meia da noite, acontece o Museu Folia na Rua, uma noite de diversão ao som de marchinhas que marcaram os carnavais tupãense. Executadas pela Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro, com a presença da Almonte. No mesmo local, também às 19 horas e 30 minutos, espetáculos de danças carnavalescas, com integrantes de blocos da cidade. Participarão músicos com bateria e percussão, alas de passistas, rainha LGBT e membros da Corte Carnavalesca de Tupã. Todos estes eventos são com entrada gratuita. O Museu India Vanuíri fica na Rua Coroados, número 521, centro. O telefone do museu é o 3491-2333. Bom, esse ano nós não teremos o Carnaval de Rua, mas teremos Carnaval de Salão e teremos o Museu Folia. Você que conhece, sabe que é um grande evento. Teremos festa ali de fronte, o museu, com antigas marchinhas, apresentação dos blocos. Você que não conhece, é uma ótima oportunidade para conferir um pouco da história do Carnaval de Tupã. O Museu Folia é o destaque, mas teremos uma série de eventos, começando já na sexta-feira, dia 17, com exposições, com a história do Carnaval de Tupã. Vale a pena conferir. O Carnaval de Tupã tem uma bonita história de participação da sociedade, dos bairros e os depoimentos são especiais, são depoimentos históricos. E você que quer conhecer um pouco dessa história, quer matar a saudade, vá até o museu. Você não paga nada e tem um mês todo para acompanhar esses eventos que falam sobre o Carnaval. Uma festa popular e que em Tupã tem um grande destaque. E você vai ver depois no intervalo, o vereador Pastor Eliezer solicita a construção de creche no Distrito de Universo. E o calendário para saque das contas inativas do FGTS começa no mês de março. Você vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. Nós voltamos já. Música Música